Mãe, você é a luz na minha vida. Não vivo sem você. Te amo muito. Mãe, você é amor. É meu exemplo da vida. Você é linda, alegre e divertida. Eu te amo. Mãe, você é minha inspiração. Obrigado por tudo. Te amo. Mãe, obrigada por ser minha mãe, meu pai e minha melhor amiga. Te amo. Mãe, obrigada pelos ensinamentos que a senhora me deu. Obrigada por me ensinar a ser forte e não desistir fácil de meus sonhos. Obrigada por tudo. Te amo. Mãe, você é muito importante pra mim e eu te amo muito. Mãe, obrigado por sempre estar comigo e me apoiar. Te amo. Mãe, obrigada por tudo que fez por mim e por me ensinar a ser a pessoa que sou hoje. Te amo. Feliz dia das mães. Mãe, obrigado por tudo que você é pra mim e feliz dia das mães. Mãe, obrigado que fez tudo comigo. Eu te amo. Beijo e tua saudade de você. Mãe, quero agradecer por tudo que você fez por mim e eu quero me tornar a metade da mulher que você é. Beijo e até a festa. Beijo e até a festa. Assim tá� a feliz paz. Obrigado.